Atenção! Atenção! Vai tomar na ponta! Livrou cabeça, pescoço e meu corpo, um corpo inteiro lá por dentro. Ezaway, corne em segundo, Nobello. Avança cá por fora, tomou a quarta, tomou a terceira, tomou a segunda. Na ponta, Grecocin tem meio corpo, um corpo inteiro. Nobello em segundo, Grecocin, um corpo inteiro. Cruza uma faixa final. Primeiro para Grecocin, segundo para Nobello, depois Ezaway. Selo bolero e os demais.